o pessoal bom dia tudo bem com vocês é ouvir no grupo aí que tem muita gente tá com dificuldade para usar o bilhete de invocação infinita eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz é primeiramente vocês vão ter que ter mil rubis que vem invocação de restauração do lutador ele é o bilhete infinito você com mil rubis compre ele primeiramente mostrar para vocês aqui tem os personagens boss que vocês podem estar adquirindo aqui no próximo vídeo tem o orochi tem a leona orochi zero original mukai homem do rubal o crisário tem o kyu damesh o guise o guanitz o ash na poruro tem o ior orochi e o tele borga de 2003 esses são os personagens posses que vocês podem estar adquirindo e tem esses outros personagens aqui que vem para tentar te trolar esses aqui cara não compensa mil reais para pegar um personagem desse então eu indico que vocês escolham um desses daqui de cima são personagens boss beleza e você compra o bilhete e você invoca até e consegui esse personagem que você tá querendo aqui ó não clique em continuar em confirmar clique em sempre repetir se não ver o personagem que vocês estão querendo aqui ó não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí